Vem comigo, Ariel Selbach, trazendo mais um filme aqui pra vocês. Acabei de assistir o filme número 151 aqui do canal, já contamos com este então, 151, é o Independence Day, ou o Dia da Independência, um filme que eu tinha já assistido há muito tempo atrás e tinha me marcado, tinha gostado muito na época, aí vale a pena assistir novamente e ver se o filme envelhece bem ou não, né? Então vem comigo na sequência todos os detalhes, como eu sempre faço, começo com a sinopse, depois a ficha técnica e por fim os pontos positivos, negativos, comentários e também a minha nota. Certo, então, este filme aborda uma maciça invasão alienígena na Terra, onde um imenso objeto com um quarto da massa da Lua é identificado na órbita do nosso planeta. Logo em seguida, todas as emissoras de TV começam a transmitir com grandes falhas, como interferências, chuviscos e distorções. O operador de TV a cabo, David Levinson, detecta um estranho sinal no sistema de satélite terrestre. Enquanto isso, em Washington, o presidente reúne-se com o general, com o seu general da Secretaria da Defesa dos Estados Unidos e também a assessoria da imprensa. E avisa a população de que um ataque alienígena ou uma invasão alienígena está por acontecer. Basicamente é isso, né? Os aliens chegam na Terra, não estão nem aí para os seres humanos e começam a destruir tudo. E aí, os humanos precisam dar um jeito de se livrarem deles, precisam lutar para conseguir evitar a sua extinção. Basicamente essa é a história do filme. Ano de produção, 1996, 145 minutos de duração. Filme lá dos Estados Unidos. Tem esse nome, Independence Day, porque ele se passa no dia 4 de julho, que lá nos Estados Unidos é justamente o dia da independência. A direção do filme é do Roland Emmerich. Ele que vem do filme Stargate, outro filme que eu ainda vou contar aqui. Um filme espetacular também deste mesmo diretor que eu já assisti. Mas ainda não tenho a resenha feita aqui para vocês. O elenco vem com ele, Will Smith. Esse cara é fera, hein? E também o Jeff Goldblum. Ele que é uma figura muito importante neste filme, mas também no filme Jurassic Park. No primeiro filme tem a sua participação. Primeiro e segundo, né? É o primeiro e segundo filme do Jurassic Park, que já contamos por aqui. São os tipos de atores que você não imagina outro no lugar, né? São dois atores aí a destacar. Também aqui a informação do lançamento. Estados Unidos em 2 de julho de 1996. Só lançaram antes do dia da independência, né? 2 de julho. No Brasil chegou em 9 de agosto do mesmo ano. O idioma inglês. Orçamento de 75 milhões de dólares. E precisa mesmo, porque os efeitos especiais são uma maravilha. Arrecadou 817 milhões. Teve uma ótima arrecadação este filme. Foi um sucesso, com toda a certeza. Vamos então aos pontos negativos, se houver. Positivos, se houver. E por fim, o meu comentário e também a minha nota. Realmente não vou destacar aqui nenhum ponto negativo, relevante. Tem um outro que eu vou citando junto com os positivos. Mas nada de negativo que realmente marque o filme a comentário. O filme aqui é muito bom, realmente. Já vou antecipando aqui a minha nota lá no final, né? Bom, independente disso daí. Tem uma cena muito bacana. A primeira cena, ele começa bem já. Como eu já disse antes, a nave com um tamanho parcial ao tamanho da Lua. A nave então começa fazendo sombra na Lua. Isso é muito bacana e já vem mostrando para nós o quão grandioso filme que está por vir. Primeira cena aqui. Posso somente comentar. Poderia até colocar como ponto positivo. Mas vou deixar só como comentário. Agora sim, os pontos positivos são vários. Separei 12 aqui para vocês. Vamos lá então. Começando com o presidente, que é corajoso e heróico. O presidente, no caso ali, dos Estados Unidos. Será que existem presidentes assim? Líderes deveriam ser, com certeza, como nos é apresentado o presidente dos Estados Unidos aqui nesse filme. Segundo ponto positivo, o filme faz pensar sobre a vida alienígena. Pelo menos para quem gosta do assunto, como eu. No caso do filme, os alienígenas são bastante hostis. Não há conversa, não há diálogo e sim extinção. Os alienígenas querem extinção para a raça humana. Já pensou na possibilidade? Pois é. Na vida real, acho que se chegassem aliens nesse padrão como o do filme, não sei se a nossa tecnologia seria capaz de nos salvar. Terceiro ponto positivo, questão da comédia. Tem uma frase lá que o presidente fala, na hora de evacuar as cidades, façam de maneira ordenada, ele diz. E aí a câmera já mostra o povo virando gado nessa hora, um passa por cima do outro. É o instinto da sobrevivência. Se o pânico toma conta, já comentamos isso aqui em outros filmes. Me lembro agora do filme Contágio, que tem exatamente a mesma situação. O pânico tomando conta do povo e nessa hora é cada um por si e Deus por todos. É o instinto da sobrevivência. E tem uma outra cena também que eu vou destacar, na área da comédia, que é a questão da famosa Área 51. Ela existe na realidade. No filme ela é um pouco citada como algo que não existe, em um primeiro momento. Mas existem muitas histórias com relação a ela, que com certeza não sabemos se são reais ou não. De que americanos já encontraram naves caídas, enfim, etc. É uma história que você com certeza já sabe. Aí quando isso é questionado, se não me engano, o secretário da Segurança, o presidente diz. Ah, isso que você ouviu nos papos por aí não é verdade, não existe a Área 51, ele fala. Aí o secretário interrompe e diz. Presidente, isto não é completamente uma verdade. É uma frase que, quando eu assisti novamente, eu já me lembrei dela dos tempos em que eu havia assistido, na minha adolescência, este filme. Quarto ponto positivo, questão das frases. Sempre trago, sempre que há frases de impacto, costumo trazer aqui nos comentários. Eu vou citar duas frases bem bacanas, bem interessantes. Aquelas frases que nos ensinam algo, né? A primeira frase é, na hora em que os extraterrestres estão dominando lá as principais cidades dos Estados Unidos, aí tem uma cena em que tem uma pessoa lá que diz, espero que tragam o Elvis de volta. Se referindo, não é? O Elvis Presley. O que eu quero dizer com isso, né? Em toda situação sempre vai ter as pessoas diferentes, né? As pessoas com ideias diferentes, enquanto alguns querem se salvar, outros lá estavam comemorando a vinda dos extraterrestres, e alguns inclusive pedindo a volta do Elvis. Então, uma situação bem maluca, vamos usar essa palavra, né? Bem maluca, mas que com certeza acontece, e muito na vida real, sempre tem os diferentes, né? E outra frase muito bacana que tem no filme é a seguinte, né? Tudo que precisa, tudo que se precisa é amor. Bem bacana, não vou contar, eu não costumo contar aqui em que momento, como acontece a cena, em qual cena, enfim, etc, para não estragar a sua surpresa. A surpresa, apenas destacar aqui os itens, e você quando for assistir, você vai encontrar, vai lembrar disso que eu falei. Você pode ouvir e assistir aqui as críticas de cinema Bayariel sem problema, que não tem, não conto, não estrago o filme que você ainda vai assistir, caso não tenha assistido, tá bom? Não conto o final também, nada disso. Quinto ponto positivo, esse aqui é um espetáculo, né? As explosões, meus amigos, destruição dos pontos vitais lá dos Estados Unidos, a Casa Branca, o Empire State Building, e assim por diante. Isso, sem dúvida, é a parte mais marcante do filme, e mais inesquecível. Assista se você ainda não viu o filme de 96, né? Mas tem, sem dúvida, envelheceu muito bem o filme, como eu disse antes. Esse filme envelhece muito bem ainda para os padrões atuais. Sexto ponto positivo, tem várias cenas excelentes, muito bem produzidas. Vou destacar aqui a questão da cena da perseguição no deserto, entre um caça e uma nave alienígena. E também, nessa mesma cena, no final dela, tem o soco no alien. Essa cena realmente marca muito, foi muito bem produzida, muito bem bolada. Uma, talvez, a melhor cena do filme, mas, sem dúvida, outras boas também, como as anteriores que eu citei, as questões das explosões, né? Ou a questão das explosões. Sétimo ponto positivo, a cena do alien na área 51, também muito bacana, muito forte, marcante, apesar que ali que eu citei antes na questão, ali poderia ter caprichado um pouco mais na questão da cena, da filmagem, enfim. Ali é o único, digamos assim, entre aspas, defeito que eu percebi no filme, mas nada que estrague a obra. Oitavo ponto positivo, o ator, né? O Will Smith, sem dúvida, sempre incrível e divertido nas suas atuações. Inclusive, o primeiro filme que nós trouxemos aqui no canal foi o filme, o filme que ele também protagonizou, né? Os Homens de Preto, os três filmes, a trilogia, foi o primeiro filme. Então, não temos que esquecer, né? E era ele lá, o Will Smith. Nono ponto positivo, o filme é muito emocionante, daqueles que deixa você arrepiado. Olha, não me lembro de outro, que ali o filme trata muito a questão da sobrevivência da humanidade, enfim, isso aí me confesso que me deixou emocionado enquanto assistia, né? E quando isso acontece, você já sabe que a nota é alta, né? Lá no final eu comento e trago essa informação aqui. Você, se você tiver um coração nesse seu peito, que se emociona, esse é o filme, né? Pode ter certeza. E por falar em arrepiar, né? O décimo e o décimo primeiro pontos positivos, o décimo, a questão do discurso final do presidente dos Estados Unidos, ele é realmente de arrepiar. Aparecem as outras nações também, mas o destaque total é, com relação aos Estados Unidos, não poderia ser diferente, né? Então, o discurso que ele faz no final, antes das batalhas, é muito bom. Muito emocionante. Uma das partes mais emocionantes do filme, sem dúvida nenhuma. E o décimo primeiro ponto que eu tinha mencionado, também de arrepiar, a questão do sentimento patriota que é mostrado aqui nesse filme. Ali no caso, são os Estados Unidos. Muitos criticam, inclusive, os filmes norte-americanos, porque eles nos empurram os heróis deles, né? E, inclusive, são consumidos aqui no Brasil, por exemplo. Superman, agora mais recentemente, Marvel, enfim, etc. Então, são os heróis americanos, que são empurrados para muitos goela abaixo, aqui para os brasileiros. Mas, enfim, se um dia o Brasil tiver condição de fazer um filme padrão desse aqui, ficaremos felizes, não é verdade? Como não tem, por enquanto. Ninguém se arrisca a fazer isso. Não há incentivo, investimento para isso, né? Então, temos que consumir os excelentes filmes norte-americanos. Para mim, é o país número um disparado, em termos de cinema. Não há outro país que chegue aos pés dos Estados Unidos, em quantidade, em qualidade, sem dúvida nenhuma. Então, se é bom, temos que assistir, independente se é daqui ou não, né? Mas, mesmo assim, podemos trazer esse filme aqui para a nossa realidade. Que bom se fosse assim aqui. Imagino o brasileiro sentir, faz muitos anos, décadas, que muita gente não sente mais aquele sentimento de patriotismo, né? Tudo que nós vemos aí no dia a dia, políticos querendo e pensando só no seu, né? Enfim, não vou comentar muito isso para não fugir do foco aqui do nosso vídeo. Mas, o sentimento de patriotismo é algo muito bom mostrado aqui nesse filme. E, por último, o décimo segundo ponto positivo, é o final do filme, e não só o final, todo o terço final do filme, o filme inteiro é bom, não tem parte ruim, todo o filme é bom. Mas, o destaque é para o terço final, vamos dividir o filme em três pedaços, ou até, talvez, na metade. Metade para o final, olha, é de arregalar os olhos, muito bom, muito bem produzido, e o final também, super emocionante. Tem os heróis, tem a batalha, enfim, tudo que você vai ver aqui nesse filme, que realmente vale a pena. Esse vai para o rol dos meus favoritos, com certeza. Já era há tempos atrás, quando eu tinha assistido, e agora, quando eu fui novamente assistir para fazer aqui a resenha, confirmei isto, envelheceu muito bem, dá para assistir tranquilamente, é melhor que muito filme por aí, dos mais recentes. É um filme, eu ouvi muitos críticos por aí, falando mal um pouco da questão, ah, não tem um roteiro muito elaborado, enfim. Mas há filmes que não precisam, mas para mim, sim, tem um roteiro. Tem uma história, Invasão Alienígena, não precisa mais do que isso. Há todos os itens que eu citei, o patriotismo, enfim, todos esses itens citados. Então, para mim, sim, é um roteiro muito bem feito. Mas, eu não sou nenhum crítico especializado, profissional de cinema, eu apenas deixo aqui a minha percepção, anoto os pontos positivos e negativos, e trago detalhados para você. Para mim, foram esses que você ouviu, os principais pontos deste filme, que, repito, vale a pena você assistir. Vou dar a sexta estrela para ele, com certeza entra para o rol dos meus favoritos, os Independence Day, o Dia da Independência, filme lá de 1996, que Ariel Selva contou para você aqui no dia de hoje. Um abraço, daqui a pouco eu volto com mais um filme para você.